Olá pessoal, aqui eu novamente estou com uma pitaya muito top da turma das raridades em mais um projeto aqui ó, sobre o cavalo da branca, vai ser mais ou menos assim ó, para vocês entenderem, eu vou finalizá-lo mais ou menos aí ó, este é o projeto, o projeto, e vai ser assim, sobre o cavalo da branca, essa que eu tenho na mão, acho que vocês lembram, é uma que tem a pigmentação, pigmentação até corvinho no botão floral, tem as frutas formando, nunca vi a fruta dela, eu comprei como raridade uma estaquinha, paguei não lembro, 60, 70 reais na época, e em 30, 40 dias vou ter uma fruta madura aí, aí vamos ter uma noção de quem é a criança, enquanto isso vamos fazer um enxerto dela aqui, nessa planta das pitaya da polpa branca, na lateral mesmo aqui ó, e vamos ver o que acontece, beleza pessoal, até o próximo vídeo e tudo de bom!